Eu tenho uma palavra profética de Deus para o teu coração nesse exato momento. Para você que tem feito tanta coisa esses últimos dias e parece que tudo tem dado errado. Tudo tem dado errado. Essa palavra é para você. Meu nome é Sátrio Araújo. Eu era cego de guia. Eu perdi a visão do olho esquerdo aos 13 anos de idade jogando futebol. Foi um deslocamento de retina. Passaram-se 25 anos e eu perdi a visão do meu olho direito. Eu criei um canal nas redes sociais chamado TV Paraú. E nos últimos dois anos eu me dediquei a fazer vídeos voltados para a ação social. Ajudando pessoas cegas, deficientes, pessoas desempregadas, pessoas precisando de fazer cirurgia. Eu mobilizava a sociedade, os internautas de uma certa forma para amenizar a situação dessas pessoas. E achou por bem de oito meses atrás eu ter que contar a minha própria história. Eu ceguei do olho esquerdo. Uma pessoa foi para as redes sociais e disse que era irreversível o meu caso. Que era Deus que estava me cegando. Por conta dos meus pecados, das minhas mazelas. Era a mão de Deus. Não tinha médico, nem cirurgia, nem ninguém que fizesse eu voltar a enxergar. Eu peguei aquela palavra. Aquela palavra que parecia uma palavra de maldição. E passei a orar por aquela mulher. Eu passei a interceder a Deus por aquela mulher até hoje. Todo dia de três da manhã, da madrugada, três e quinze. Eu oro por ela, eu intercedo por ela, pela família dela. Aí Deus começou a movimentar as águas. Passei por dois procedimentos cirúrgicos e nada. Continuei cego, de guia, sem ver nada. Mas um dia eu estava deitado nessa mesma rede aqui que vocês estão vendo. E o meu sogro, de 81 anos, me deu um raio de pilha pequenininho. E disse, fique com esse raio aí. Eu peguei aquele raio, eu nunca tinha manuseado um raio de pilha. E sem ver nada dentro daquela rede. Eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, Deus, use alguém para mim. Fale para mim aqui nesse rádio. Eu falo isso só na minha mente. Não queria que ninguém escutasse a minha oração. Foi só na mente. Quando eu ligar esse rádio, eu quero que o Senhor fale comigo. E aí eu peguei o rádio e comecei a sintonizar. E o rádio começou a chiar. Começou a chiar. E eu procurando a sintonia, a estação. E nada de encontrar. O rádio chiando. De repente, parei. Parei numa voz. E a voz, aquela voz, só disse assim. Homem, você está livre desta tua enfermidade. Glória a Deus para sempre. Aquela voz não disse mais nada. Eu não sei se era padre, se era pastor, se era pregador, se era locutor. Não sei se era MFM. Não escutei mais nada no rádio. O rádio não saiu mais nada. Eu desliguei e guardei aquilo no meu coração. No meu coração. Com oito dias eu fui um médico. Quando o médico olhou o meu olho, o fundo do meu olho, ele disse. Sátrio, pode contar o seu testemunho. Você é o meu milagre de Natal. Você é meu presente de Natal. Nome do médico cirurgião João Paulo Félix, Clínica Retina, aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte. Gente, a partir daquele dia, eu comecei a ver novamente. Eu estou aqui vendo. 25% da minha visão voltou. Eu estou muito feliz, porque eu consigo ver muita coisa. Deus está trabalhando na minha vida. E Deus vai trabalhar na sua vida. Você que está fazendo as coisas e está tudo dando errado. A minha cirurgia, a primeira não deu certo, a segunda não deu certo. Mas aí, Deus botou a mão e começou a dar certo. Então, profetizo a bênção de Deus para a tua vida. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Compartilhe esse vídeo. Faça esse vídeo chegar o número máximo de pessoas. Deus vai levar essa mensagem. E há muita gente que precisa ouvir essa palavra. Acredite, tudo vai dar certo. Em nome de Jesus de Nazaré.